Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vem comigo, que hoje eu quero mostrar o contorno de Caraguá a São Sebastião, como que está ficando as obras. Vem comigo! E aí, eu falo o que encontrei pelo caminho, Caraguá tem blu, falo, gente! E aí, segue comigo, preste bem atenção, gente, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Você vai ver a imagem minha aí, agora, tá vendo? Andando de bicicleta. Na verdade, eu narrei lá, mas como o vento ficou forte demais, atrapalhou toda a gravação. Aí, estou eu de bicicleta, o primeiro a pedalar no contorno de Caraguá a Tuba a São Sebastião. Acho que é o primeiro, né? Oh, meu pai do céu! Desculpa as brincadeiras, gente, mas aí está ficando desse jeito, essa rodovia aí, que vai trazer desenvolvimento, que vai fazer a cidade crescer. Porque hoje, gente, as pessoas que vão para São Sebastião têm que passar dentro de Caraguá a Tuba, com essa rodovia, aí não precisa passar por dentro, né? E quando chega em São Sebastião, é uma rodovia só, e se quebra um caminhão, quebra um carro, para tudo. Essa rodovia, ela vai chegar em São Sebastião e vai passar debaixo daquela serra, daquelas montanhas, através de túnel, e vai sair lá perto da balsa da Ilha Bela, lá perto da rodoviária, para quem sabe onde é, em São Sebastião. Então, vai desviar totalmente do centro e vai melhorar bastante. Aí eu estou mostrando para vocês aí como que está ficando aí a rodovia, né? E aí está dando passeio, né? Mostrando para vocês que venha, gente, que venha logo essas obras, né? Porque vai trazer desenvolvimento para o litoral norte. Essa obra, quando desce a serra, tem uma outra parte que vai no sentido de Ubatuba. Porque hoje, quem vai para Ubatuba tem que passar dentro de Caraguatatuba. E ali eles vão fazer tudo e desviar para fora do centro de Caraguatatuba. Tá bom, gente? Vai entendendo aí as obras, como é que está fazendo. Eu estou mostrando esses búfalos bonitos aí. Aqui é a estrada do Rio Claro, um cruzamento com esse contorno que estão fazendo aí, né? E encontrei esses búfalos aí. Eu resolvi filmar e mostrar para vocês a estrada. Olha como está ficando, está vendo? Está bastante adiantado, bastante serviço, porque na verdade tinha parado a obra, né? E agora está sendo retomada. Bonita, né, gente? Então, gente, mais uma informação aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem nos ajudar, compartilhando, se inscrevendo. Para que a gente possa continuar melhorando os vídeos para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E segue aí o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí